O Restaurante Popular mudou de gestão em março de 2021. Foi feito um contrato emergencial que funcionaria de março a junho. Ainda sem licitação, o contrato foi prorrogado por mais 90 dias. Atualmente, a média de atendimentos do Restaurante Popular é de 575 refeições por dia. São pessoas que dependem do espaço para almoçar com custo baixo. Desde o começo da pandemia, o sistema que funciona é o de paga e leve ao custo de R$ 13. Eve Helena mora no bairro Juscelino Kubitschek. De segunda a sexta, ela costuma ir até o Restaurante Popular e retirar a sua marmita. A aposentada almoça nos fundos do prédio, em um banco ali na entrada do Parque Tembé. É muito boa a comida e eu preciso, porque eu moro sozinha e eu preciso. Tem que vir para poder, porque a aposentadoria é muito pouquinho. Em todo 2020, foram 125.979 refeições servidas. Neste ano, na gestão da empresa Serve Sul, foram 31.050 refeições até março. Depois, com a gestão da empresa Alexandre Paz Cardoso, até junho, foram 39.318 refeições. O planejamento da prefeitura é expandir o restaurante, chegando até 727 refeições por dia em 2025. Entretanto, os valores para isso ainda não estão definidos. A verba utilizada será de recursos livres do município, estimada na cifra de segurança alimentar. A verba utilizada será de recursos livres do município, estimada na cifra de segurança alimentar. A verba utilizada será de recursos livres do município, estimada na cifra de segurança alimentar.